O problema tem que estar vendo agora, vai só expandir esse problema para depois para a próxima fronteira. Então tem que ser uma somação que seja a longo prazo. Porém, Brasília foi bem feita para que, de repente, crescer mais que isso, virou um caos. Os ricos não trouxessem essa ideia aqui do não estranhamento sobre o país, da cidade da Cidade Branca. Principalmente pelo seguinte, não tem um banco. A mochama que essa cidade de Cemento, ela está sendo uma única corresponsabilidade que a gente tem, é o câncer, vai crescendo sem ação. Então, vamos pensar que vai ter sete reais daqui a um ano, tem que ser pensado nesse sistema de situação, e até que tenha um dado! Nós temos uma espécie de imediato que, de fato, pode estar com a caneta, de qualquer beleza. Não vai ter nada a fazer, inteligente. Não tem que ser pensado no negócio, e hoje é que, né? No caminho dentro de Aê! Aê! É uma fórmula física. Mas é, o primeiro, é o primeiro, é o primeiro. É o primeiro que existe esse campo, tem que ter um pessoal, o metrô semiário tem que ter arte de skate, com essa explicação. de quais são os estudantes, como é que vai ser a mobilidade desse movimento subviário. E o projeto do futuro, para efetivo em Londres, agora há um mês, lá as pessoas moram em homem afastado, quer dizer, é o oposto disso aqui. E daí tem aquela cidade baixa, as pessoas pegam um metrô, um trem de alta qualidade, chega e vão lá, tem um lugar para adorar com a gravidade. Então tem que ser um conhecimento de um remédio. As perguntas para o cidadão tinham que ter sido feitas antes e não depois. Com essa coisa, com esse engodo, pronto, não importa, não importa. Qual é, o que o cidadão quer. E aí você faz um plano, e não desse jeito. Me volte, me volte. Fora que esse cara que fez o estudo não tem licitação, ele está irregular. A fupan está regular. Não vem consertar não, porque não tem, não tem regularidade. Não vai consertar não, porque não tem que ter, não tem como se você Obrigado.